olá gente linda se você gosta de fazer as coisas com as suas próprias mãos você vai gostar dos vídeos que eu vou estar colocando aqui no nosso canal então fique ligado sempre tem vídeos novos tá bom não se esqueça de deixar o seu joinha e acionar o sininho roda a vinheta tão duco e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.